Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós teremos um vlog onde eu vou mostrar pra vocês a minha primeira tatuagem. Eu tô indo pra um estúdio agora fazer, gente, a minha primeira tatuagem. Eu sempre quis, na verdade, ter, mas nunca foi uma vontade, um desejo muito grande, sabe? Era só tipo, ah, um dia eu vou fazer uma tatuagem. E eu sempre gostei muito de desenhar coisas nos meus dedos, nos braços, sabe? Ultimamente eu comecei a sentir uma vontade, sabe? Aquela vontade, faz, faz. Então eu decidi, esse é o momento, vamos embora fazer essa tatuagem e eu vou fazer aonde? Nos dedos, que é uma região um tanto quanto, sei lá, um pouco delicada, não sei, mas que eu sempre achei muito bonito. Eu vou fazer como um teste, né, pra ver em questão da dor, pra ver se eu suporto, porque, não sei, gente. Tô aqui morrendo de nervoso, um friozinho na barriga, mas, enfim, eu vou fazer. E, na verdade, não vão ser uma tatuagem, vão ser duas, porque eu vou aproveitar uma promoção, faz uma e ganha outra grátis, no mesmo valor. Então, vamos embora pra essa aventura. Agora é a hora, né, de passar o desenho que eu escolhi para os meus dedos. Na verdade, vamos passar as letras, porque em cada dedo meu eu vou colocar uma letrinha, né? E também vou fazer alguns desenhozinhos. Então, primeiro ela faz esse decalque, né, não sei como é que se chama o nomezinho. E olha só como é que tá, as letrinhas e algumas figuras que eu decidi colocar nos meus dedos. E nesse momento, meu coração já estava a mil de ansiedade. Agora é aquela hora daquele barulhinho que todo mundo que já fez tatuagem, todo mundo que ama tatuagem adora, gente. É esse barulhinho que é simplesmente maravilhoso e, às vezes, até aterroriza a gente. Reparem só na minha cara. Vocês acham que eu estava sentindo dor ou eu estava muito ansioso? Gente, eu só sei que na hora, tudo que eu queria era que acabasse logo. Porque, não sei, eu estava me sentindo agoniado. Não por sentir tanta dor. Confesso que, às vezes, eu sentia uma dor bastante absurda em algumas partes dos meus dedos. Porque, normalmente, essa região dos dedos é a área em que o pessoal costuma dizer que dói mais. Pelo menos foi o que a tatuadora disse, né? Porque tem área do corpo que você nem sente nada. Então, eu fui muito corajoso de começar pelos dedos. E associando um pouquinho de medo, mais um pouco de ansiedade, dá nisso. Eu estava quase lá desmaiando. Olha só a minha cara, gente. Quase desmaiando. Comecei a suar frio. Eu fiquei tão nervoso que mal deu pra gravar, sabe? O processo da tatuagem. Foi, assim, uma sensação única. Mas eu gostei muito e eu já estou viciado. Olha só a minha cara, como eu estava passando mal. E o meu amigo que me acompanhou só fazia rir. Olha só lá, o Rodrigo. Carinha de feliz. E eu só no sofrimento, gente. E aqui estou de volta pra mostrar pra vocês o resultado da minha tatuagem. Eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo porque eu acabei esquecendo. E também lá na hora eu fiquei tão ansioso que eu acabei não gravando muita coisa. Inclusive, eu quase desmaiava de ansiedade. Fiquei nervoso. A pressão começou a cair. Fiquei suando frio, gente. Foi um vexame. Mas não foi em relação à dor. Foi mais o ato da sensação, sabe? De saber que tinha alguém ali furando você com aquela pistola, aquela caneta. Sei lá como é que se pronuncia. Mas enfim, eu vou mostrar agora pra vocês a tatuagem. Olha só, eu fiz o nome de Deus em hebraico. Yave, eu acho que é assim que se pronuncia. A Priscila Alcântara tem uma parecida. Então eu me inspirei nela, nesse pedaço daqui. Aqui eu fiz uma lua, um coração, um sorrisinho e um traço. E mais aqui embaixo alguns pontinhos. Que eu criei, assim, vendo algumas coisas na internet, sabe? E nesse dedo tem um asterisco e o play, né? A play de música. E aqui no pulso eu fiz o meu ano de nascimento, 1990. Ele ficou incompleto porque eu ainda ia fazer um ramo que ia dar a volta, assim, no meu pulso como se fosse uma pulseira. Porém, na hora, como eu decidi de última hora e cheguei lá atrasado, eu e a tatuadora não conseguimos encontrar um desenho legal e eu acabei desistindo. Mas foi até melhor porque eu tô com outro plano de fazer uma tatuagem aqui maior. Que vai ter também esse ramo. Então foi bom que eu não fiz na hora porque eu poderia acabar me arrependendo. E quanto à experiência, realmente a gente não sente dor, como me falaram. E depois que a gente faz a primeira, que é fazer várias, eu mesmo tô com vários planos pra várias. Quero fazer um leão, quero fazer um girassol, eu quero fechar um braço, enfim. Tenho muitos planos, só falta mesmo, né? E paciência pra isso. E eu praticamente não senti dor. Essa aqui do pulso foi super tranquilo, tranquilo mesmo, eu não sentia nada. Só uma agonia, sabe, de saber que tinha alguém ali desenhando, furando, sei lá. A única região que eu senti um pouco de dor, na verdade foi bastante dor, foi nessa parte de cima aqui dos dedos, ó. Aqui embaixo eu não senti praticamente nada. No dedinho eu senti todo, doía bastante. Principalmente quando chegava aqui próximo da unha, ó. Esses pontinhos aqui, gente, parecia que ia atravessar, sabe? A carne ia chegar na unha. De tão dolorido que foi, mas também porque ele tá numa região bem sensível, ó. Que quase não tem muita carne, né? Podemos dizer assim. Mas eu amei o resultado, assim. Amei. Valeu super a experiência. Então se você também estiver pensando em fazer uma tatuagem, estiver com medo em relação à dor, faça tranquilo, que não vai doer. Não é um bicho sete cabeça. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, não esqueçam de curtir. Curtam muito, compartilhem com seus amigos. Pra dar aquela focinha aqui no canal. Comentem com sugestões. Comentem qual é a tatuagem que você pretende fazer. Ou que você já tem. Enfim. Compartilhem suas experiências. E se você quiser me seguir. O arroba eu vou deixar em algum canto aqui da tela. Arroba apenas.serafim. Me segue lá. E se não for inscrito aqui no canal. Tá esperando o quê? Inscreva-se agora para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!